Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma cartela de LOL New Sisters! A vovó comprou pra mim, gente, e é falsa essa cartela, mas mesmo assim eu estou muito feliz, porque eu tinha 8 LOL grandes e eu só tinha 3 New Sisters, então daí a vovó comprou pra mim. E olha, gente, que da hora! Vem uma pra você abrir e acessórios. E as New desse lado são essas! A Baby Cat e a Super Baby. As New desse lado são a New Crystal Queen e New Sea Swing. E tem uma pra você abrir. E tem acessórios, várias coisinhas. Então, eu estou muito ansiosa pra abrir. Então, vamos lá! Você abre por aqui, eu acho. E eu já começo estourando a caixa. Olha, gente, que bonitinho. Aqui tem a Hawkers e ali o Mary Baby. Aqui tem a Hawkers, ali o Mary Baby, ali o Baby Cat, ali o Sissing, ali o Fancy. Então, vamos lá. Tira essa... Ah, tá caindo tudo, meu Deus! Acho que eu abri errado o negócio. Ai, a bolinha tá rolando. Ai, gente, eu sempre tenho medo dessas bolinhas de LOL falsas. E, gente, a caixinha e vem os negócios também com algumas LOL. A primeira LOL que nós vamos ver hoje vai ser a... Essa daqui! Ali o Crystal Queen, gente! Olha que linda! Muito fofa demais! Eu amei ela! A próxima vai ser do outro lado. Vai ser a Lil Super Baby, gente! A Lil não mexe a cabecinha. E olha, cofinha! E ela tá com esse buraco na boca, eu acho que é porque ela vem com uma chupetinha, olha. Um biquinho. É, acho que é por isso mesmo. E essa por... Ui, caiu! É só pôr na boquinha dela, olha. E olha, gente, acho que assim ela fica melhor, né? Olha que fofa! A próxima é... Essa daqui, vem duas sentadas e duas em pé. Essa daqui, gente, a C-Swing! Ela é muito linda! Eu não tenho a LOL grande de nenhuma delas. Gente, essas LOL e os C-Series são muito bem feitas. Muito mesmo! Muito parecida com as originais. E eu amei, gente! Essa daqui, que é a Lil Baby Cat. Olha que fofa, gente! Ai, muito fofinha! E, gente, uma coisa que eu achei muito, muito estranha demais. Vem! Deixa eu pegar aqui. Essa bolsinha aqui não tem nada a ver com não. Parece uma bolsinha de Barbie, sei lá. Eu vou usar como Barbie, gente. Não tem nada a ver. Não é aberta, não é nada. Mas, tudo bem. Vem aqui um... É tudo rock roxo, gente, do acessório. Hum, acho que é uma boinha. Super fofa, roxinha. Essa daqui é uma mamadeirinha. Vem, super bonitinha. Galerinha, o que que é isso? Sai a tampa do negócio? Como assim? Tá bom, não é tão estranha porque a minha Lil... A minha Ló Q&B falsa também sai. Ah, toda rosinha. Bonitinha a mamadeira. Não sei pra que vem, né? Agora, a fera das bolsas. De bolsa vem essa daqui. Que é da C-Swing. Olha, gente, que fofinha que ela fica na bolsa. E essa daqui, de concha, super linda, rosa e branca, com certeza. É da Super Baby, né? Muito bonitinha. Olha, gente, que fofinha que ela fica. Então, chegou a hora praticamente mais legal. Gente, eu vou colocar a Crystal Queen aqui na bolsinha, porque ela não para em pé. E as sentadinhas eu vou pôr assim, olha. E aí os acessórios eu ponho aqui. Para. Então, agora vamos abrir a Lil. Tô muito ansiosa, gente. Gente, é bem mal feitinha. Olha a embalagem. Olha, aqui tem a C-Swing, uma que vem. C-Swing. Tá escrito LQL. Aqui, olha, é igual. A mamadeira. Os zíper, gente, não tem os... Os negocinhos para abrir. Não vem nada. Nessa camada eu achei que vinha a dica. Ah, e gente, tem outro. Ah, o que? Escritório LQL de novo. O código de barra de novo. Estranho. Muito difícil de abrir. Porque aqui, ó, o zíper... Onde estava o zíper? Estava tudo bugado. A bolinha é verde. Não vem dica, não vem adesivo, não vem nada, gente. A bolinha. Vamos lá. Ah, gente, o adesivo e a dica vêm aqui. A dica é super pequenininha. Bomba e concha. Ué. Gente. A coisinha, a alcinha da bola vem toda quebrada. Tem que montar. Uma coisa que eu não gostei. Os adesivos. O guia do colecionador série 2. Porque ela é da série 2. Aqui tem as Little Sisters. E aqui tem a Big Sister. Meu irmãozinho tá lá. A gente tá fazendo maior barulho, né? Perceberam? O saquinho é transparente. Ui. Meu Deus. Parece até que voou alguma coisa. A alcinha da bola. Praticamente toda desmontada. Gente. Acho que não voou nada. E... Assim. Eu... Não sei como que eu vou montar. É, gente. Não dá pra montar. Acho que até dá, mas... Assim. É. Eu acho que não dá. Não sei pra que vem então, né? Ai, gente. Que fofinha. E esse é a nossa Lil. Olha que linda. O cabelo dela é laranja. Ela é ruiva. E a bolsinha dela... Super fofinha. Amarela. Então, galerinha. Eu gostei bastante das minhas LOL. Só não gostei muito da... Da... Da corrente da bolinha. Que, assim... Não dá pra encaixar, né? Isso é chato. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificação pra quando a gente postar vídeo. Não é você saber se eu sou o primeiro a assistir. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.